Estava tanto estônio quando ela apareceu Seus áudios me fascinam logo, me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador E diga o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eu sou o sonhador E diga o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor É amor É amor Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor